Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GT Online, bora lá fazer a Corrida Gran Argentino. Quem criou foi um cara que tem um nome muito bonito, mano. Foi o Alan, underline Karp. Karp não é bonito, né? Tô aqui com o Mike. E aí, pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala, pessoal. Beleza? Com o Cocão, quer dizer, com o Nicolas. Fala. E mais uma galera insana que tá entrando aí e bora lá. Gente, eu não sei qual vocês vão me asserir com o clássico. Isso, mano. E vai com o carro esportivo, hein, mano? Puta, mano, vai com o carro aqui, mano. Monroe? Eu fui com o Monroe. Eu vou com o Coquete Clássico, hein, mano? Se bem que esse carro é uma chimbica, mano, pra derrapar, velho. É, mano. Tem que ir com o carro clássico e um carro esportivo, assim, ao mesmo tempo. Minha, nossa. Olha o bigode desse homem, mano. Olha. Eu tenho que ser eu ali, hein? Um de vermelhinho ali, ó. Ai, vermelhinho. Que delícia, ó. Cabelo azul com bigode azul, mano. Minha, nossa. Esse aí do meio com palhaço hoje também, hein? Olha o Xande ali. Tem tromba, hein, mano? O louco, velho. Barulho esquisito, mano. Qual? Eu, hein? Gente. 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 Eu vi um barulho assim, ó. É o Nicolas. Não fala, cara, não fala, não fala isso, ó lá. Não fala isso. Oi, filhão! Boa. Vou rodar todo mundo aqui, ó. Por que isso, gente? Esse bom louco aqui é um lixo, mano. Meu Deus do céu! Alan, tô vendo essa zoeira, hein? Ah, mano, tô de boa com o meu croquete aqui, mano. Ah, toma banho. Fica na tua, Alan. Fica na tua. Galera, ó, cuidado. Não fiz nada, nem encostei, mano. Calma, relaxa, Mike, relaxa. Você quer relaxar, Mike? Puta, essa chimbica, esse carro não... Eu nem encostei, mano. Não sei, mas ele não vira muito, né? Nossa, ele roda, né? Na verdade, ele é rápido. Rodei, ó. Na verdade, ele é forte, é rápido e freia pouco. Freia pouco e não vira nada. Quer dizer, vira até demais, eu acho. Pô, mas ele é um carro bem rápido. Olha o cara, que que é? Ah, o Nicolas. Ô, Nicolas, sai daqui, mano. Quem tá em primeiro, é o Mike? Não, é o Mike. Ia rodar o primeiro, é... Nossa, gente, pra que a galera se roda sozinho? Eu só vou ganhando positions. Positions. Pra que tanto ódio assim, gente? Positions. Nossa, velho. Falou, cocão. O cara mutou hoje, hein? Vamos, carro. Puta que me pariu. O que aconteceu, velho? A gente interessa. Nossa, senhora. Tipo, a gente se preocupa assim, cara. Cara, eu não entendi o que que eu fiz. Todos os amigos ali, né? Você viu isso, ó? Ai, Nicolas, todo mundo tá revoltado. Cansado dessa palhaçada aí, mano. É, não te pertei, né? Ah, como não, palhaçada? Nossa, turn down for water, mano. Que isso, gente? Que grosseria, gente. Ai, que filha de uma puta. Cocão, você agora é o meu novo Pedrão, mano. Você é o meu novo Pedrão, mano. Tô avisando, velho. É, mano. Não tem o Pedrão, vai o Cocão mesmo, mano. Eu piro, hein, mano. Eu piro, hein. Eu fico louco, hein, mano. Tá ligado não, hein? Eu tô doido. O que que o Nicolas tá reclamando? É, Nicolas, pare de reclamar, mano. Joga aí, chora, mano. Joga aí, pare de reclamar, mano. Chora. Rodeu. É a última aqui ainda, ó. É, eu quero mais que você... Gente. Ué, essa corrida é comprida, hein? É, bem longa. É mais comprida do que o negócio do Kid Bengala. Nossa, como assim, mano? Não sei, fiquei sabendo. Não sei. Fiquei sabendo, é? É, safado, não. Nossa, onde que essa corrida entra, velho? Nossa, Nicolas, eu ouvi o seu sussurro, hein, mano. Eu ouvi essa zoeira aí também, hein. Alguém falou no teu cu. É, mano. Eu ouvi essa zoeira aí, hein. Nossa. Não, Mike, você não ouviu, você ouviu. Eu ouviu, então? O que que eu falei? Nossa, você... Mano, você tá surdo, Nicolas? Ele falou ouviu mesmo, imbecil. Nossa senhora, velho. Ah, mãe, velho. Quem que tava ali em segundo, velho? Não sou eu, infelizmente. Putz, o cara chegou perfeito. Ah, olha aí, velho. Perdi a... Ah, mano. Esse cara vai ganhar, velho. É sério mesmo. Nossa, que carro... Ah, Monroe. Carro bonito. Fiquei de... Quer dizer, fiquei em quatro. Ai, que corrida insana. Nossa, velho. Ai, fracasso nessa corrida aqui foi grande. Hã? Fracasso aqui, olha. Que incêndio. Ah, Nicolas. Chora, Nicolas. Chora. Chora, Nicolas. Chora, chora. Chora agora e depois. Nossa, os caras... O Nicolas, meu Deus, galera. Ó, todo mundo na próxima corrida roda ele, galera. Foi o Nicolas esse? Galera do comando que estiver me ouvindo, roda o Nicolas. Foi o... Ah, o Alan, foi o Nicolas? Foi, velho. Ele rodou criminosamente o OTG ali, velho. O OTG. Nossa, alguém capotou, velho. Mano, o Nicolas se lascou. Vai, TG. Vai, TG. Vai, TG. Olá. Olá. Se fudeu. Olá, Nicolas. Não, velho. Não compensa, velho. Não compensa. Tomar banho, né? Sinto muito, mano. Você tomou banho mesmo no final aí também. É, mano. Tu te lascou, mano, no final. Tu te lascou. Não se exalte, Nicolas. Não se exalte. Calma. Plena, mano. Não te exalte. É, ó. Não garote aí, mano. Não garote. Não garote. É, mas nem garote. Gente. Gente. Alan. Alan. Vai, vai lá. Bom, galera. Essa corrida aí foi ótima, né? Fala um tchau. E aí, Mike. Isso aí, pessoal. Falou. Até mais. Falou tchau, Nicolas. Tchau. Nossa. Falou tchau, irmão. É, quem? Excelência. Você falou amor. Não. Amor, velho. Falou. Valeu. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa um like favorito. E é isso aí. Valeu. E fui.